Esse é o mono F12, 12, 12 Esse é o Vítinho BDP, o moleque é boladão Vem, vem sorrando em mim e jogando no meu espaço Mais uma do RD novinha, tu tá embrasada Vem jogando pro setão, toma, toma, piroca Vem jogando pro setão, toma, toma, piroca Vem jogando pro setão, toma, toma, troca Vem jogando pro setão, toma, 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 piroca Vem jogando pro setão, toma, toma, piroca O do de porra é nele solto, o do do de porra é nele, solta sabo 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 Vem, vem sorrando em mim e jogando no meu espaço A mais uma do RD novinha, tu tá embrasada Vem jogando o bucetão, toma, toma piroca Vem jogando o bucetão, toma, toma piroca Vem jogando o bucetão, toma, toma, toma piroca Vem jogando o bucetão, toma, toma piroca Vem jogando o bucetão, toma piroca Vem jogando o bucetão, toma piroca Vem jogando o bucetão, toma piroca